Estendo o remanso do rio Paraguai Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo, a natura do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui grato, eu feri o seu pobre coração Mãe vai a xalana, bem longe se vai Trescando o remanso do rio Paraguai A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo, a natura do rio Vê se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Tchale!